Hoje nós temos aqui a apresentação de dois relatórios que um é o sétimo relatório sobre o Brasil, o Brasil como uma, não é o sétimo, é o Brasil como uma das maiores economias do mundo, obviamente tem o interesse do OCDE no acompanhamento e o que é muito interessante, o OCDE faz uma análise, que não é só uma análise de curto prazo, ela faz uma análise estrutural e um dos pontos importantes, muito assim até oportuno, esse ano ela faz uma análise do setor da saúde, nós temos falado da importância de fazermos uma análise do gasto, aqui tem de uma maneira muito sumária, nós temos até tido conversação de depois de aprofundar esse tipo de análise, é uma discussão sobre a qualidade do gasto, os resultados do gasto na área de saúde, inclusive com algumas sugestões muito pertinentes e que vão em linha com o que o governo tem salientado. Eu vou aqui me adiantar um pouquinho só nessa parte, mas é que eles chamam bastante atenção, olha, a melhora da coleta de indicadores de desempenho e aperfeiçoar o uso de aferimentos e mecanismos baseados em incentivos. Então, a medição, você medir o resultado das políticas na área de saúde, você ter o monitoramento da maneira que você tenha a informação e você consiga medir o desempenho. Isso é o primeiro passo para você poder ter um real conhecimento da efetividade das suas políticas, indicadores, indicadores não só de performance, mas também de morbidade, de saúde, para a gente saber como a gente está avançando e quais os caminhos são mais eficientes. Tem uma outra coisa que é muito importante, que vem sendo inclusive discutido no governo, que é desenvolver diretrizes clínicas para a escolha de medicamentos com custos efetivos. E você continuar organizando a questão dos medicamentos, porque, obviamente, cada vez isso é um dos alimentos mais caros da saúde. Há inúmeras questões de governança, principalmente num setor que tem a intervenência de inúmeros atores, que são importantes. Estou mencionando a saúde, porque é um dos maiores orçamentos do Brasil. Também temos na Previdência bastante espaço, algumas coisas já foram exploradas pelo OCDE em outras ocasiões, para, inclusive, nos alinharmos com os indicadores normais em outros países. Por exemplo, no Brasil é muito elevada a incidência de auxílio-doença. Em outros países, em geral, aqui no Brasil, 17% dos benefícios são auxílio-doença. Em uma parte dos países é 10%. Se você conseguir reduzir o número de auxílio-doença para a média dos países desenvolvidos e dos países, de modo geral, você vai estar economizando 10, 15 bilhões. É fundamental você fazer isso. Você não vai estar piorando a qualidade de vida de ninguém. Você vai estar se alinhando às melhores práticas. Nós já temos discutido questões da própria admissibilidade, na questão de aposentadorias rurais, etc., em que o número de benefícios concedidos é muito maior do que a participação da mão de obra, o que significa algum tipo de desequilíbrio na concessão. Essas são medidas objetivas de como você consegue ter um orçamento sustentável, você consegue ter uma trajetória do gasto que não exceda sistematicamente o PIB, porque se você tem uma trajetória de médio prazo que é cada vez maior do que o PIB, você está contratando impostos. Enquanto a gente não tiver a clareza que a gente não pode ter esse tipo de trajetória, obviamente a gente vai estar sempre enfrentando dificuldades fiscais e, com isso, impedindo da gente crescer. Então, eu acho que, sem prejuízo de todas as questões de eficiência que eles vão mostrar no relatório, eu destaco a oportunidade e a vantagem que a gente tem de poder estar discutindo de uma maneira estruturada questões que são fundamentais para o desempenho da economia do Brasil, para a gente manter os ganhos que a gente já conquistou e a gente dar rumo à discussão orçamentária. Um outro tema de superimportância que vai ser apresentado e aqui, por isso, a presença da nossa ministra Isabela, que nos honra com a visita, segunda vez em menos de um mês, é a publicação de um relatório sobre o meio ambiente. E aí também eu acho que tem indicações muito importantes, era uma coisa que há muitos anos se discutia de ser realizado. O governo deu o passo, a gente está trazendo a público, a gente está tendo toda a transparência e, mais uma vez, esta também é uma forma correta da gente progredir. Quando os números são claros, quando a política é transparente e debatida, ela é melhor, ela tem mais conteúdo democrático e, no final das contas, ela permite o país crescer melhor. Nós acreditamos importante o esforço que vinha sendo feito em relação ao ICMS, também é uma maneira de simplificação. No Brasil, os importes indiretos são maiores do que em outros lugares, proporcionalmente, até por uma questão de distribuição de renda. O senhor mencionou o esforço para se abrir a economia é absolutamente indispensável. Sem concorrência interna ou concorrência externa, a gente não vai crescer. É só quando a gente abre para novas empresas e novas iniciativas que a gente cresce. O relatório, aliás, aponta uma coisa interessante, que a gente não tem, às vezes, uma noção completa, mas que a estrutura industrial brasileira é bem mais concentrada do que em outros países. Pode-se tentar procurar entender por que é isso. A gente sabe que a ferramenta do crédito, principalmente o crédito com recursos livres, é um fator importante para permitir novos entrantes. Aliás, o presidente do Banco Central Indiano tem um livro, até quando na época ele era professor lá de Chicago, em que ele mostrava que a dificuldade do acesso ao crédito é um dos principais obstáculos para a desconcentração do setor industrial. Então, nós construímos as condições para o crédito, haver as garantias necessárias, repensarmos a maneira de financiar a economia brasileira, evidentemente, é fundamental para que se tenha exatamente essa maior produtividade. com novas empresas, com empresas que tenham capacidade de crescer, é que se vai poder aumentar a produtividade. Isso também tem que vir junto com a previsibilidade fiscal que estimule a formalização das empresas. Nós, nos últimos anos, tivemos um aumento importante de formalização, temos que continuar. Em geral, quando a formalização, você mais cedo ou mais tarde, você começa a ter aumento da produtividade. Por isso, é tão importante a gente ter um equilíbrio entre a tendência do gasto e, portanto, a tendência da pressão da carga tributária, para a gente poder ter realmente uma estratégia sustentável de crescimento. Não é uma estratégia, por exemplo, baseada no impulso artificial do crédito, um impulso artificial de você tentar criar empresas que depois não vão ter o ambiente que elas possam crescer. Como eu falei, a própria simplificação da tributação é também, junto com o maior acesso ao crédito, tendo caminhos para a gente desconcentrar a nossa economia e aumentar a concorrência. Nós temos que ter a convicção que esta é uma das ferramentas-chave para aumentar a produtividade. E, como disse o secretário-geral, a própria abertura da economia, com a discussão que nós temos agora com o México, de um tratado de livre comércio, com o México mais amplo. Nós temos a expectativa, e eu acho que dentro do governo mexicano também, a expectativa de cobrir uma gama bastante variada de produtos e serviços. Isto é o que faz a diferença, isso que põe o Brasil em um outro patamar de crescimento. Sua menção em relação às aposentadorias, à questão da idade mínima de aposentadoria, também parece oportuna, é uma questão que o governo está olhando, que tem urgência de sinalizar qual a direção, porque dela depende o próprio orçamento, dela depende as decisões de investimento, dela depende a retomada do crescimento, porque as pessoas têm que ter um cenário para que a gente não fique em um caminho de todo mundo esperando para ver o que vai acontecer, que, obviamente, se traduz em um PIB cada vez menor. O governo está atuando, estamos lá na linha de frente, no Congresso, que o senhor mencionou ontem, eu fui na CMO, tem uma discussão da votação da DRU. Hoje é um entendimento bastante amplo, inclusive defendido de maneira explícita da importância de se fazer desvinculação de receitas. Está sendo discutida hoje a desvinculação de receitas, a maneira de você dar mais liberdade para o governo organizar o próprio orçamento. Isso, inclusive, é também uma demanda até dos estados e municípios. São com ações concretas, não com conceitos, mas com coisas que são votadas, que se fazem as reformas. E é aí que eu acho que a gente tem que concentrar todo o nosso esforço para conseguir realizar essas mudanças, tanto a questão da DRU, a questão da reforma do ICMS, a gente avançar na questão das aposentadorias e em diversos outros setores em que a gente tenha uma resposta efetiva para o desafio do crescimento nesse mundo que o secretário-geral explicou e que é o mundo que está lá fora. É o mundo de maior concorrência, em que a gente não tem o apoio agora dos preços comodos facilitando e que, portanto, a gente vai ter que aumentar a produtividade, nós vamos ter que estar avaliando os nossos programas, programas de treinamento, os programas exatamente para dar capacitação, que se eu mencionar, skills, a capacitação, o governo tem bastantes programas, está nesse sentido, Pronatec, etc. Nós temos que ter o financiamento desses programas e também temos a avaliação da efetividade desses programas. Eu acho que essa é uma estratégia muito clara, essa estratégia eu acho que está muito alinhada com o que o governo está tentando fazer. Agora nós temos que ter ousadia e temos que ter, evidentemente, o respaldo também para termos as leis e os mecanismos que permitam essa realização. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto